Fala pessoal, chegamos aqui em Treleu, continuamos aí a nossa jornada e aqui está a imagem do maior dinossauro já encontrado no mundo. Aqui na região patagônica eles têm alguns sítios arqueológicos. Aqui um mapa da região e aqui em cima é onde nós estamos, o maior dinossauro do mundo. E tem várias informações, nós pretendemos ir aqui no Museu Paleontológico Egídio Ferúgio e também ao Centro Astronômico de Treleu. E o outro local que nós pretendemos conhecer, novamente comparecer, é em Putatombo, uma grande reserva de pinguins. Olha o tamanho do dinossauro, olha o lor, ele cabe embaixo da barriga dele. 42 metros de altura e 76 toneladas. É um negócio enorme. Aê! É isso aí pessoal, chegando na região e vamos ver se a gente consegue fazer o que a gente programou. Ele é bem maior que você, olha só, gigantão. Bom dia meu povo, estamos nós aqui em frente ao Centro Astronômico de Treleu. E nós vamos conhecer esse daqui, esse centro, porque depois nós queremos ir no Museu Paleontológico, que nós já fomos outra vez que estivemos aqui e nos surpreendeu. Foi um excelente passeio, uma excelente diversão. Pequeno Príncipe. Parece, eu já li o Pequeno Príncipe, só que faz muito tempo e eu não me lembro e eu lembro que eu achei chato pra cacete esse livro, entendeu? Mas eu acho que eu vou ler de novo. É que Santos Uperi, o escritor desse livro, ele tinha uma certa paixão pela Patagônia. Então, dizem os Patagônia que em seu livro tem muitas passagens que se referem aqui, às paisagens, ao lugar e tudo mais. Vamos dar uma olhada lá. Aqui os valores, que para entrar no lugar, se foi visita guiada, é 900 pesos e a projeção, 500 pesos. Vamos ver, vamos ver. A gente vai assistir um filminho agora sobre as estrelas. Sim. A gente vai assistir um filminho agora sobre as estrelas. Não, de nada. Bem, é a primeira vez em um planetário? Sim. Sim, perfecto. Vocês vêm? Sim. Brasil? Brasil. Ok. Depois nós vamos registrar, assim, depois a uma entrada, eles dão as entradas e se levam de recuerdo. Sim? Sim. Ok. O que vamos ver agora é o sistema solar, todos os planetas. Bien. Dura aproximadamente uns 10 minutinhos, 12 minutos. Aqui no planetário eu encontrei um pequeno astronauta no Centro Astronômico de Treleu. Aqui, ó. Oi, gente. Virei astronautinha. Olha, foi bem legal aqui a projeção que eles fazem. Sim, é simples, porém foi muito legal e pelo preço foi maravilhoso, porque acho que deu o quê? Mais dois, dois, cinco reais? É. E dá uns 10 minutos, né? Dá uns 10 minutinhos. 10, 12 minutos a projeção. Mostra. E chegamos lá, mostra algumas constelações. Foi bem legal. Eu nunca tinha estado num planetário antes, a primeira vez. E eu gostei, sinceramente. E assim, foi só pra nós, só tinha nós dois. Então, foi excelente. E chegamos aqui no entroncamento para a entrada à área protegida aqui, Punta Tombo. Aqui está, ó. Legal estar voltando, né? Ah, é muito legal. Esse aqui foi o primeiro lugar que eu vi que eu realmente falei que eu queria voltar pra Patagônia. Falei, não, eu tenho que voltar pra esse lugar. Aí daqui pra baixo é só maravilhosidades. É, realmente é uma fauna muito legal de se conhecer. Vamos lá pra gente ver. É bonito mesmo. Vamos lá. E aí, gente, vamos lá conhecer a Tinho Mineira, Punta Tombo. É interessante falar o seguinte, que não pode trazer transporte, não pode trazer pets. E também não pode pernoitar, não pode acampar, seja com barraca ou com motor hobby. E, obviamente, não pode fazer fogo, né? É uma reserva e eles são bastante riosos. Que é muito bonito, muito preservado e vale muito a pena. Então, vamos lá. E aqui é a entrada. O Lory tá ali na boleteria. Pra gente poder comprar a nossa entrada. Aqui tem um banheiro. Tem um espaço ali que depois a gente vai ver também, que é o centro de informação. E vamos ver aqui quanto que tá pra entrar. Oito mil e quinhentos pesos. Aqui a ficha técnica do pinguim de um mangalhão. O que é que eles se chamam de pinguim, tem uma história aqui. E quem descobriu os pinguins mangalhão. Foi uma expedição em 1519 que descobriu que encontrou essa espécie aqui no município do sul. A reserva foi criada no ano 1972 e declarada como reserva da biosfera Patagonia Sul por a Unesco no ano 2015. Tinha como objetivo principal a conservação. Aqui protegemos uma das colonias de aves marinas mais diversas da Argentina e a colônia continental mais importante do pinguim de Magalhães, com quase meio milhão de milhares. Aqui a população de pinguins no mundo. O pinguim de Magalhães, um milhão e trezentas mil aves. Aqui o pinguim africano tem aproximadamente vinte e um mil no mundo. O pinguim de Humboldt, vinte e quatro mil. E o pinguim de Galápagos, apenas mil oitocentos e trinta exemplares vivos atualmente. Aqui todas as espécies de pinguins do mundo atual. São 14 espécies essa relação. E aproximadamente aqui os locais que eles se encontram no hemisfério sul. Olha, eu acho que o mais pra cima aqui é o que fica em Galápagos, que está aqui. E os demais aqui na região mais próxima à Antártida. Oceania, África e aqui a região sul da Argentina. E aqui menciona 17 espécies. Acredito que as últimas três devam estar extintas, mas é algo a se pesquisar. Oceania, África e aqui a região sul da Argentina. Olha, isso é uma população enorme de pinguins. Mais ou menos do que a gente imaginava. Talvez metade disso pelo menos, mas não o que a gente viu lá. Então não fomos informados que eles estão de férias Que eles não estão aqui Não gostei disso Então vamos para o próximo Porque eles não vieram dessa vez E aí